A Justiça Federal do Amapá condenou o réu Ronaldo Lima Silva, conhecido como Brabo, pelo assassinato de dois militares franceses e por tentativas de homicídio contra outros 22 policiais. Os crimes aconteceram em junho de 2012, em meio a ações de combate ao garimpo ilegal na Guiana Francesa. O julgamento pelo Tribunal do Júri durou 17 horas. Ronaldo foi condenado a 130 anos de prisão em função da gravidade dos crimes. Ele vai continuar preso em regime fechado.